E aí, meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos a um vídeo estrelado do Juventus. Estrelado porque o assunto hoje são essas estrelas que estão aqui em cima do escudo do Juventus, que são uma coisa que não é todo o tempo que o Juventus teve essas estrelas, até porque elas representam títulos que foram conquistados ao longo do tempo. Vamos contar hoje, então, a história das estrelas no escudo do Juventus. A primeira vez que uma estrela apareceu na camisa do Juventus foi depois da conquista da Taça de Prata de 83. Já depois da conquista, ainda no ano de 83, a estrela começou a aparecer nos uniformes da Adidas. E a gente tem aqui um exemplar desse, não foi o único, teve outros também. Mas esse aqui é o que temos na nossa coleção. A gente já mostrou essa camisa várias vezes, porque a gente adora essa camisa, adora esse patrocínio aqui. Cartelão de ouro do Juventus, dois automóveis por mês por apenas 1.500 cruzeiros, que, aliás, foi o primeiro partido do Juventus. Aliás, quer ver um vídeo sobre isso? Veja aqui, ó. Mas agora, antes disso, antes de você ver esse vídeo, você vai olhar aqui bem de pertinho comigo essa estrela de prata que está aqui em cima do distintivo do Juventus. Está vendo só? Foi colocada, então, logo depois da conquista da Taça de Prata, em 83. Já no mês de maio começaram a aparecer essas estrelas, e elas continuaram no uniforme. Esse uniforme aqui foi usado contra o Corinthians, contra o São Bento, contra alguns times do Campeonato Paulista de 84. A estrela na camisa durou só um ano. E os uniformes seguintes ficaram sem a estrela de prata até o ano de 2011. E no ano de 2011, o Juventus resolveu homenagear de novo a Taça de Prata. Só que dessa vez, a homenagem não foi temporária, ela foi permanente, porque a estrela entrou na camisa e nunca mais saiu desde então. Mas a primeira versão dessa estrela apareceu na camisa da DECA, da temporada de 2011, que foi uma temporada que, apesar de não ter sido boa, apesar de ter sido marcada pela parceria, que não deu lá muito certo assim, foi uma camisa que resgatou algumas coisas. Por exemplo, o escudo do Juventus, que costumava aparecer nas últimas temporadas anteriores, 2009, 2010, desde 2006, na verdade. O símbolo do Juventus estava no meio. Ele voltou à esquerda, e até o calção, que os juventus vinha usando muito o calção grenar em casa, voltou a usar o calção branco. Isso foram algumas coisinhas que foram sugestões da torcida que o pessoal da parceria do Juventus na época resolveu acolher. E a estrela, eu não sei se foi também, não me lembro agora, se foi também uma ideia de alguém, mas alguém teve essa ideia brilhante, realmente, de colocar de novo a estrela e resgatar e homenagear essa conquista do Juventus, esse título brasileiro tão importante. Nessa primeira versão, a estrela era bordada e tinha um contorno dourado, um contorno amarelinho aí, para dar um destaque ainda maior, mas o principal elemento aqui, o central, claro, era o aprateado. Então, a camisa do Juventus passou a ter, passou a contar com esse enfeite, a estrelinha de prata, a partir de 2011. Corta para o presente, estamos em 2022, e agora apareceu mais uma estrela? Ué, mas o Juventus não foi campeão de nada no passado? Como é que pode? É, o Juventus não foi campeão de nada no passado, mas foi campeão em 1934? Você já sabe aqui no canal, se você não sabe ainda, por favor, você tem que começar a ver nossos vídeos, poxa vida. Veja, se inscreva e veja esse vídeo aqui, que a gente conta a história desse título de 1934, que o Juventus teve reconhecido ano passado, e com o reconhecimento desse título, que foi um título paulista, de primeira divisão, inclusive, com essa categoria, o Juventus resolveu homenagear também essa conquista, eternizá-la na camisa, por meio dessa estrela dourada. Aí começam a surgir algumas discussões, né, mas caramba, o título brasileiro é mais importante que o título paulista, assim, em nível de hierarquia, de um título nacional, é mais importante que um título estadual. Por que a estrela de prata representa um título brasileiro e a prateada representa um título estadual? É engraçado, né? O Juventus ganhou a taça de prata, a cor da taça é a cor que ficou representada aqui, então, essa é a associação. Agora, a estrela dourada, ela já representa também o título estadual, e foi adotada essa cor justamente para diferenciar do campeonato brasileiro, então, eu acho que é até uma diferenciação legal. Se você colocasse duas estrelas de prata, você não ia saber muito bem qual é qual, o que é isso, mas agora com uma estrela de prata e uma estrela dourada, você consegue entender e distinguir melhor esses dois campeonatos. Os dois foram importantes, os dois têm uma história muito legal, e os dois merecem ser reconhecidos pelos juventinos. Ah, mas você pensa que duas estrelas é o máximo que o Juventus já teve? É, não é assim não, hein? Quatro estrelas na camisa? É, o Juventus usou quatro estrelas na camisa, não no profissional, no profissional não, mas isso aqui é uma camisa de futebol de salão do Juventus, e agora eu não me recordo bem qual era a modalidade, qual era o nível, o Osvaldo, nosso amigo, sabe muito bem, ele que foi supervisor, ele que foi treinador de salão, e se não me engano, foi um tetracampeonato juvenil, mirim, acho que tetracampeonato mirim, que o Juventus conseguiu, nacional, por isso ele colocou as quatro estrelas na camisa aqui. Outra camisa que também teve muitas estrelas, foi a camisa do futebol feminino do Juventus, nos anos 80, porque elas ganharam três títulos paulistas, depois ganharam o primeiro título oficial da federação, então a gente pode até considerar que o feminino foi quatro vezes campeão, foi tetracampeão estadual, a camisa delas também tinha estrelas, mas sobre camisas de futebol feminino, isso é outra história. Por enquanto a gente termina aqui o nosso papo, a nossa viagem no tempo sobre as estrelas na camisa do Juventus. Se você gostou, se você sabia dessas histórias dessas estrelas, se você também quer nos ajudar com mais camisas estreladas assim, dos campeonatos amadores do Juventus, da base, do salão, do feminino, é só mandar os comentários aqui pra gente. A gente se vê no próximo vídeo, curta esse vídeo se você gostou, se você não conhecia o canal, gostou do que a gente faz aqui, se inscreva também, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. É capaz de entender estas estrelas.